E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no Falcon BMS 4.33 para recrutas. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Eu devia ter falado no vídeo anterior, mas como vocês podem ter visto, a coisa lá foi meio complicada. Esse aqui é o último vídeo dessa sequência pessoal. Esse é o último vídeo dessa sequência de vídeos para recrutas. Se eu não me engano, esse vídeo vai ser postado em julho. Acredito que lá no DCS World o F-18 já deve estar disponível. Por isso eu já devo estar fazendo vídeo deles. Por isso que eu deixei esses vídeos para ir até julho. Esse é o último vídeo do Falcon BMS 4.33 para recrutas. O vídeo aqui, senhores, deixa eu entrar lá para dentro. Vai ser uma coisinha simples. Deixa eu só reduzir aqui. Está vendo o nosso plano de voo aqui? Essa bolinha que eu estou com o mouse aqui é uma base que tem aqui perto. Nós vamos decolar, passar lá por ela e depois vamos voltar para esse triângulo aqui que é o ponto de origem para onde nós vamos pousar. Ou seja, vamos voar à noite só para dar um passeio, só para você ter uma percepção da desorientação que a noite provoca. Lá no DCS World não é tão realista, mas aqui no Falcon BMS é bem realista. Deixa eu ver um negócio aqui. Por isso a noite aqui é noite mesmo. Como vocês podem ver, nem as luzes aqui da base... Deixa eu mostrar. Nem as luzes aqui da base estão acesas. Ou seja, só da pista mesmo. Se bem que esse programa ainda está em desenvolvimento, nesse teatro. Aqui, só as luzes da pista. Não tem luz de iluminação do pátio. Por isso nós vamos desligar a luz aqui interna. E vamos usar essa luz aqui, que é a visão do óculos. Se não me engano é a letra N. Mas se você observar, quando você está taxiando, a luz aqui do taxiamento atrapalha. Mas para o padrão, olha lá, quando você desliga até que fica aceitável. Mas como você está taxiando à noite... Esse aqui é o rádio, eu abaixei o volume dele. Como você está taxiando à noite, você tem que manter a luz ligada. Por isso você vai ter de combinar entre ligado e desligado. Valeu? Coisinha rápida. Só um vídeo para dar uns passeios. O último vídeo. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Vídeo final. Só dar um passeio aqui para vocês sentirem como é voar à noite aqui no Falcon. É para sentir uma espécie de desorientação. Vamos dizer assim. Vamos trabalhar com a noite lá fora, escuro. E aquece o óculos aqui. Vá lá, coisa rápida. Só voltar o rádio aqui, senão esses caras não deixam a gente decolar. Só um pouquinho. Desliga. Parque Blake. Beleza. T5T. Não, Bezinho. Vou só perguntar para vocês se possam decolar. Cowboy. Cowboy. 1-1. Espera para a departure. Cowboy. 1-1. Oxi. Vídeo. T4. Exidite. Departamento. Para lá, então. Como vocês podem observar, não tem iluminação aqui na base. Ele é só a iluminação da orientação onde você vai passar na pista. Por isso, você tem de usar o óculos aqui. Está vendo? Quase na frente, você não enxerga nada. Do lado, de boa. Então, você vai se virando aí, como diz o outro. Isso aqui é o teatro europeu. Esse teatro aqui ainda está em desenvolvimento. Por isso, ele tem esses defeitinhos ainda. Se não me falha a memória, lá na Coreia também é a mesma coisa, eu acho. Faz tempo que eu não vou à noite lá. Deve ter feito alguma atualização. Espera aí. Vamos precisar do óculos aqui. Calma, Benzinho. Estou indo. Só alinhar aqui. É, voar durante o dia é uma coisa. Voar durante a noite é outra coisa. Me liga esse aqui. Beleza. Prontinho. Deixa eu só alinhar, usar esse aqui. Isso aqui vai ajudar a nós na hora de pausar. Alinhamento. Calma, Benzinho. Estou indo no Falcon BMS 4.33 para recrutas. Recrutas. Desculpa aí, pessoal. Último vídeo. Vamos fazer um vídeo aqui. Desorientação pilotando à noite. Só para vocês sentirem como é que é voar à noite aqui no Falcon, pessoal. Bora lá. Vamos subir. Sem conversa. Porque essa mocinha aqui está doida para eu cair fora daqui. Vamos subir, senhores. Observe que dentro do cockpit aqui, só as luzes dos painéis. Vamos subir, vamos subir. Beleza. Beleza. Vamos subir até seis mil pés. Seis mil pés. Olha, enxerga o Bulufa vezes nada. Espera aí. Só pegar o rumo de casa aqui, como diz o outro. Vamos navegar até essa polinha branca aqui. É uma base que tem aqui perto. Que seria o nosso segunda opção para pouso. Só alinhar aqui. Beleza. Vamos manter aqui. Só ligar o pisca-pisca ali. Deixa eu ver ele lá fora para ver se está ok. Olha lá. Anticolizão. Está vendo a luz aqui, não lembra? Não é possível que alguém vá bater na gente, né? Vamos voar até aqui. Deixa eu ligar o óculos de visão noturna aqui para vocês verem. Olha lá. Escuro ideal, né? Olha lá. É igual lá no DCS World. Só que a noite lá, vamos dizer assim, não é tão realista, né? São coisinhas muito importantes que o Falcon ainda mantém, viu? Beleza. Só ver umas imagens externas aqui. Olha aí, como é que é a noite? Noite? Olha aí, são as vistas externas. A noite, olhando para os lados. Você não rebolou com nenhuma. Estamos a seis mil pés. Espera aí, deixa eu voltar lá. Só alinhar aqui. Vamos voltar lá. Olha essa vista aqui, ó. Bem perto do cockpit. Durante o dia deve ficar bonita, né? Mas durante a noite é complicado. Olha o som. Vamos voltar para lá que a pista já está próxima. 15 mil... 15 milhas. Ok. Vamos dar uma olhada lá fora com o óculos. Com o óculos é moleza, né? Aqui é proibido usar isso aqui, pessoal. Só em trabalho, como diz o outro. Piloto de verdade tem de voar aqui, ó. Só no tato. Se fosse um painel físico real, seria até fácil, né? Mas como é uma coisa digital, imagina você procurar coisa aqui com o mouse. Ah, não sei se dá para vocês verem. Mas bem aqui no mouse, ó. É a base para nós vamos passar por cima dela. Por exemplo, aqui é noite, mas nem tanto, né? Dá para ao menos ver as luzes aqui da pista. Vamos chegar ali, depois nós voltamos e pousamos. Vamos fazer um pouso durante a noite. Falcom BMS 4.33 para recrutas. Vamos aumentar a potência aqui. Senão o vídeo fica longo. Apesar de ser o último vídeo, não posso relaxar. 10 minutos ou um pouquinho mais. Aí, ó. Já viemos até aqui. Vamos dar um N aqui no teclado. Olha lá, ó. Beleza, né? Noite mesmo, senhoras. Vamos navegar até o Waypoint. Lembre-se bem. Fica de olho na altitude. 8.000 pés. Com certeza, 8.000 pés nesse teatro aqui. Você não vai bater em nada. Certo, vamos voar até aquele Waypoint ali. A distância daqui até lá é de 25 milhas. Só alinhar aqui e deixar o piloto automático trabalhar. Enquanto isso, nós vamos dar uma panorâmica das vistas ali fora. Olha lá, como é que é a noite aqui no Falcon. Você só vê os pontinhos de luz no terreno. Isso é o mais próximo do real. Vamos ver aqui com óculos. Olha. A coisa muda, né? Mas onde tem muita luz externa, atrapalha no óculos. Olha. Olha o Rode, como é que fica. Vamos desligar aqui. A nossa base está à nossa direita aqui. Só ligar as luzes aqui do pisca-pisca. Flash. Eu acho. Dá uma olhada lá fora. Está tudo ok. Deixa eu ver o painel. Tudo ligado. Mas mesmo assim... Aí, olha. É isso aí, pessoal. Falcon BMS. Durante a noite. Essa base está à direita aqui. Aonde eu não sei nesse escuridéu danado. É por isso que nós vamos usar o rádio, né? Se bem que o rádio atrapalha. Quando você já conhece a posição de onde você tem que se aproximar, você nem se preocupe com o rádio. Para lá. Vamos pausar. Vamos pausar. Vamos aumentar essa vista aqui, vamos fazer um pouso direto, ou seja, só vamos falar para ela, estou pausando, você vira, libera a área, olha lá, alinhada, alinhando, alinhando, beleza, trem de pouso, recolhendo, trem de pouso não, desculpa, freio aerodinâmico, nossa senhora, o último vídeo está dando furo, vamos ligar só para você ter uma noção, está alinhada ou não está, aqui ó, vamos continuar descendo, agora sim, recolhe, 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 beleza, vamos pedir para pausar direto, ah, está vendo, olha lá, bonitinho, está vendo lá, vamos descer, 6 milhas, 6 milhas, alinhado, vamos colocar o nosso pirolito que eu gosto de chamar lá na cabeceira da pista, agora sim, luz verde, desce, ajeitar aqui no banco, ok, vamos subir um pouquinho, ok, meu amor, eu sei, estou um pouquinho embaixo, agora sim, beleza, vamos ver se nós conseguimos fazer um pouso manteiga aqui à noite, Falcon com BMS 4.33 para recrutas, aqui a escura ideal, pausando à noite, último vídeo, vai que você consegue, é, à noite você perde as referências mesmo, ok, tocando na pista, agora, é isso aí, aí, pousamos, Falcon BMS, pouso noturno, um freio seria bom, né, é isso aí, aí, para ou não para, hehehe, uhul, vamos sair daqui, vamos sair daqui, antes que ele comece a falar, é, você está na pista, você está na pista, eu sei, João, pronto, senhores, pouso noturno, Falcon BMS 4.33 para recrutas, deu para sentir o que é voar à noite, aí, onde ligar isso aqui, é assim, pessoal, você não enxerga nada, 50 vezes nada, só confia nos instrumentos, tem de ligar aqui, que senão não enxerga esses caras parados, eles, eu ainda bato num, num transporte desse aqui, vamos só desligar a aeronave ali, e fim de show, como diz o outro, se não me engano, se não me engano, opa, passei, 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 não, é a próxima, tem um monte de caminhão aqui, trem parado aqui no meio da, do pátio, sabe meio que é, né, organização suíça, como diz o outro, Falcon BMS 4.33 para recrutas, vídeo final, voo noturno, pessoal, desorientação total, peraí, vamos virar aqui à direita, não vai bater, vamos virar à esquerda, tem outro veículo ali, aqui, é, se tivesse iluminação aqui no pátio, não precisaria estar usando o óculos, né, ok, ok, me liga esse trem, prontinho, pausamos, só pedir um negócio aqui, oito, para ele colocar o calço, vamos dar uma olhada lá fora de novo, olha lá, com o óculos de visão noturna, beleza, vamos dar uma olhada lá fora, dele parado, zero, aqui, Falcon BMS 4.33 para recrutas, vídeo final, é isso aí, pessoal, agradeço pelas, pelas likes, e para aqueles que inscreveram, na medida do possível, vou ver se eu crio uma playlist só desses vídeos, vai demorar um pouquinho, pessoal, que eu tenho de renomear todos, renomear, assina, editar os vídeos lá, pegar o nome, saber o que cada vídeo contém, na medida do possível, quando for possível, vou colocar uma playlist do Falcon BMS 4.33 para recrutas, espero que tenha sido útil para todos vocês, só, encerrar um negócio aqui, não sei se o óculos de visão noturna, funciona com uma energia aqui, não é mesmo assim, deixa eu abrir o copico aqui, Ah, pronto, motor morto, é, o Ox funciona, bom, ele funcionar assim, ele deve fazer parte do macacão, se fosse real, vamos dar uma olhada lá fora, ele também funciona aqui fora, Falcon BMS 4.33 para recrutas, vídeo final, fizemos um voo noturno aqui, só para vocês sentirem o que é voar à noite, no Falcon BMS, talvez eu faça uma sequência, já que isso aqui é o final desses vídeos, eu faça uma sequência futura, sobre voar na noite, é, esse vídeo, acredito que vai ser postado em julho, é, é, lá no DCS World, o F-18 já deve ter saída, por isso, eu já devo estar fazendo o vídeo deles, por isso, passa no meu canal lá, para dar uma like lá, pessoal, se inscreva no meu canal, dá uns like lá, no vídeo do F-18 Hornet, do DCS World, Falcon BMS 4.33 para recrutas, espero que tenha sido útil, pessoal, valeu, fui! e aí, E aí